Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar zagueiro que uma negociação inesperada está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Coritiba Estamos falando de Maurício Antônio, 31 anos de idade, que estava jogando no futebol saudito e chega para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada, mapa de movimentação Vamos comparar com o atual elenco, ver se o histórico de lesões, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FPTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FPTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores, cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação, mas não vai se esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem cristão O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Maurício Antônio, na última temporada, o calendário europeu, mas não foi na Europa O jogador tem 31 anos de idade, 1,83m, estava jogando pelo Albatim, equipe da primeira divisão da Arábia Saudita Vamos lá 26 jogos, 25 como titular, não marcou gols, ganhou 64% dos duelos defensivos, ficou dentro de uma boa média Normalmente os zagueiros aqui no Brasil ficam de 60, 65% Na disputa de bola por cima, ficou acima da média, mesmo não sendo tão alta, 67% de ganho Retomou a posse de bola em média 9 vezes, a cada 90 minutos, daqui a pouco a gente conversa melhor Sobre esse fundamento, sem rebatidas, que nada mais é do que aquele chutão Pra tirar a bola da defesa, cometeu 12 faltas Acertou 82% dos passos que tentou, tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez Maurício Antônio nessa última temporada Torcida coxa branca, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance Do jogador, claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro Que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro Como por exemplo, uniformes oficiais do Coritiba, você encontra com desconto, tá bom? Voltando a falar sobre o atleta, falando um pouquinho sobre o seu atual momento Bem, pessoal, é evidente que a gente tem que levar em conta que ele estava jogando na Liga Saudita Antes desses super investimentos que chegaram agora, por essa temporada Na minha equipe modesta, dados os parâmetros do futebol da Arábia Saudita, que é o Al Batim Mas ele era um jogador extremamente importante Na sua equipe, foi titular absoluto ao longo da temporada Somente em uma oportunidade, ficou no banco de reservas e entrou durante a partida Todas as outras, ele foi titular, jogou os 90 minutos na grande maioria das partidas Era um jogador com um belo status na equipe Então, tecnicamente, dada o nível de competitividade que ele estava Chega sim em boa fase e fisicamente está voltando de férias, né pessoal? Então, vamos ter que ver quanto tempo ele leva para ficar na ponta dos cachos, tá bom? Jogador zagueirão, pessoal, 31 anos de idade Será que a parte clínica, a parte física pode ser um ponto de preocupação para a torcida coxa branca? Vem para a tela, para a gente poder conversar O histórico de lesões, o pessoal pegueu as últimas temporadas, né? De 2017 para cá E assim, teve uma temporada que ele teve um probleminha um pouco mais chato, né? Dois probleminhas, na verdade Um na perna e um no fêmur Que deixaram ele fora de combate por 67 dias Em 2018 Em 2017 também teve um probleminha chato no joelho Ficou 51 dias fora E dali para frente, nada muito grave Uma pequena lesão na perna também, pancada, né? Em 2019 Desde então que a gente tenha achado algum tipo de registro Passou tranquilo Não teve nenhum tipo de problema de lesão Então, a princípio, nenhum ponto para a galera coxa se preocupar, tá bom? Sempre que a gente analisa a defensor aqui, pessoal Normalmente a questão do posicionamento, da função Dentro de campo não tem muito mistério Não tem muita novidade Para a gente poder ver Mas é sempre legal a gente poder conversar um pouco sobre as suas características Então vem para a tela Para vocês verem comigo Mapa de movimentação, mapa de calor De Maurício Antônio Nessa última temporada Ele é um zagueiro, pessoal Que costuma jogar mais pelo lado esquerdo Da defesa Pelo menos desde que ele chegou ao batim Foi assim que ele se comportou Ele é destro, tá bom? Ele não é canhoto Por mais que muitos imaginem isso É um jogador que sai jogando preferencialmente com o pé direito Mas é um cara que tem uma batida na bola Tranquila com o pé esquerdo Dá para dizer quase que é ambidesto Tá bom, pessoal? É um zagueiro Que não preza muito pela grande velocidade É um zagueiro mais de senso de posicionamento Um cara que sabe cobrir bem os espaços Fazer antecipação Se posicionar direitinho Ali na grande área É um cara que tem uma boa saída de bola Tem, vamos dizer assim Muita coragem para sair jogando É um cara que é muito bom no passo longo Por exemplo Passos longos, inclusive, com o pé esquerdo Por isso que eu falei dessa capacidade quase ambidestra Do jogador É um cara que sabe achar um passo numa segunda linha Se precisar fazer uma saída de bola Só não recomendaria muito o Maurício Antônio Jogando em uma equipe que faça a linha muito alta Que faça a marcação, muita pressão Que ele tem que sair muito para dar o bote Lá na frente Porque é um zagueiro que não tem tanta velocidade assim Mas que tem um ótimo senso de posicionamento Tá bom? Então, sempre que a gente analisa um defensor, pessoal Um zagueiro Principalmente aquela questão das recuperações Na posse de bola É um fundamento bem interessante, né, pessoal? Ele é muito requisitado por vocês Será que ele ficou à frente, por exemplo Dos zagueiros que estão no elenco do Coritiba? Vem para a tela Resposta com a gente Comparador Estatístico da FBTV Selecionou em fundamento das recuperações Na posse de bola do Maurício Antônio Nessa última temporada Estou comparando com quatro zagueiros Que atuaram pelo coxa Nesse ano Ele ficou ali numa média razoável, né? Praticamente empatado Com o chancelor Um pouquinho abaixo do Cusevich À frente do Jean Pedroso E à frente do Henrique Sempre gosto de lembrar vocês, pessoal Que esse fundamento Por mais que ele seja importante E é Para a gente analisar um zagueiro Não é ele que define se um jogador é pior ou melhor Do que o outro Em várias outras questões E para animar a galera A coxa branca Esse nove não é um número ruim E nos anos anteriores Todos do Maurício Ele ficou um índice bem melhor, inclusive Nesse fundamento A temporada 22-23 Que nem foi nada demais assim Na parte negativa Foi um dos anos até abaixo Nesse sentido Então é um jogador Que a princípio Não deve preocupar muito Deve ser um cara Que vai conseguir muitas vezes Recuperar a posse de bola Para a equipe, tá bom? Torcido da coxa branca Sempre dá muita moral Aqui para o canal Mas é sempre bom lembrar Que não custa nada É de graça E me ajuda muito Aquele likezinho no vídeo Pessoal Deixa o likezinho Aí rapidinho Porque isso ajuda muito O YouTube A continuar mostrando o nosso vídeo Para a galera, tá bom? Então deixa o likezão Se você não for inscrito Pelo amor de Deus Se inscreve também Aqui no canal Seguindo, beleza Temporada 22-23 Jogando Na Arábia Saudita Mas o atleta Já esteve recentemente Jogando na Europa Também Será que ele teve Números interessantes Foi um titular absoluto Das suas equipes Vem para a tela E a resposta é sim Tá bom pessoal O Maurício Nos últimos anos todos Foi um titular absoluto Das suas equipes Vamos conferir Ano de 2018 Jogando no futebol japonês O Rawa Heads Fez 38 jogos Todos como titular 4 gols marcados E 12,7 retomadas Na posse de bola A cada 90 minutos Vem em 2019 Vendo no Japão Pelo Rawa 33 jogos Todos como titular 1 gol marcado E 13,4 Nas retomadas Da posse de bola 20-21 Aqui no Velho Continente Jogou a primeira divisão De Portugal Pelo Portimonense 33 jogos também Todos como titular 1 gol marcado 12,3 Nas retomadas Da posse de bola Finalmente Vai para a Arábia Saudita Creio que para fazer Um pezinho de meia Lá no Albatim 31 jogos Todos como titular 2 gols marcados 11,1 Nas retomadas Da posse de bola Então pessoal Com exceção do Portimonense A gente põe o pezinho atrás Por ele estar há muito tempo Jogando em ligas periféricas Vamos dizer assim Que passam longe da elite Do futebol Portugal também não é mais A primeira divisão europeia A gente já tem uma subida de nível Mas até no Portimonense Pelo Albatim Pelo Rau Arred Sempre titular absoluto Né pessoal Dá suas equipes Todas as partidas Que ele fez Nas quatro temporadas anteriores Ele fez iniciando Como titular Sempre números muito interessantes De retomada Na posse de bola Um zagueiro que está fora Daquele mainstream Que a gente observa Aqui no nosso futebol Mas sempre onde esteve jogando Esteve sendo um protagonista Tá bom Voltando para mim pessoal A reta final do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Maurício Antônio Para reforçar o Coritiba Bem pessoal Tem que sempre pontuar Essa questão Da diferença de nível técnico Que ele encontrou Principalmente Na Arábia Saúde E no Japão Para o que ele vai encontrar No futebol brasileiro A readaptação não é tão simples A nível de dificuldade técnica Até a nível de calendário mesmo A quantidade de jogos Então temos que esperar Para ver como é que vai ser Essa adaptação Mas tecnicamente Pelo que ele mostrou Nessas ligas Anteriormente É sim Um bom reforço Um zagueiro como eu falei De bom senso De posicionamento Boa capacidade de recuperação Na posse de bola Um cara que faz bem A saída de jogo Principalmente com passes longos Sabe Sair jogando com o pé direito Sabe sair jogando Com o pé esquerdo Então provavelmente Vai se adaptar também Aos dois lados da zaga Sem muita dificuldade Um jogador que não deve Estar sendo muito caro Aos cofres do Coritiba Ainda não é aquele nome de peso Que o pessoal daqui É a cobra da SAF Da Tricorp Que está chegando aí Mas para o que o mercado oferece Agora você só pode Contratar jogadores livres No mercado É uma aposta razoável Que o Coritiba está fazendo Gostei da criatividade Da diretoria Tá bom? Falei pra caramba Da minha opinião Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Concorda? Discorda da minha opinião Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu De ativar o sininho 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 Obrigado.